O Botafogo já está classificado para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro e ainda tem mais uma partida diante do Remo pela primeira fase neste sábado, às 5 horas da tarde, aqui no Estádio Santa Cruz. E o seu apoio é de fundamental importância para que o Pantera termine essa primeira fase no G4 da competição. Vamos conferir agora como é que foi o resumo da semana de treinos do Tricolor. Dois dias após obter a classificação para o quadrangular final, o elenco do Pantera iniciou os trabalhos. A primeira atividade ocorreu no campo de apoio, com a presença de Lucas Delgado e Erikson, que cumpriram suspensão. Na terça-feira, o treinador Paulo Baier comandou outro trabalho no campo de apoio. Autor do primeiro gol do Botafogo na vitória sobre o Atlético Cearense, o meio-campista Felipe Souto comentou sobre a classificação e o crescimento coletivo da equipe. Acima de tudo, é o crescimento coletivo que importa e celebrar, nesse momento, o nosso primeiro objetivo alcançado, que foi tão difícil e, obviamente, com essa linha de 5, ele ficou um pouco mais palpável ao longo do campeonato. Na quarta-feira, o treinador Paulo Baier realizou mais um treino de finalização e também trabalhou taticamente. O entrevistado foi o zagueiro Matheus Santos, titular nas duas últimas partidas da Série C, que ressaltou a qualidade dos companheiros de posição. Isso aí eu deixo pelo Paulo Baier optar. Na verdade, nós temos mais opções, tem o Gustavo, tem o Marcel, tem o Guerra, tem o Rayan. Então, o Paulo sabe que ele pode contar com todos. Um dos artilheiros do Tricolor na temporada, com seis gols ao lado de Bruno Michel e Thiago Reis, Matheus Carvalho concedeu entrevista na quinta-feira e afirmou que o objetivo do time é encerrar a primeira fase com vitória. Vai ser um jogo muito difícil contra a equipe do Remo, uma equipe que tem tradição, que já jogou Série B e retornou para a Série C, mas tem uma torcida muito forte, tem uma equipe muito qualificada, vai dar trabalho. Mas nós do Botafogo, nós não temos nada a ver com isso, a gente tem os nossos objetivos, a gente vai entrar em campo para conseguir essa vitória e fechar essa zona de classificação aí o mais perfeito possível. E na própria quinta, Paulo Baier comandou o primeiro treino da semana no Estádio Santa Cruz e praticamente definiu o time para a partida diante do Remo. Já na sexta, o treinador encerrou a preparação dando ênfase a jogadas de bola parada. Na coletiva, o zagueiro Erikson afirmou que o time vai em busca da vitória diante do Remo. Com força máxima, a gente encara com muita seriedade, é o que a gente busca é a classificação, independente de qual seja, se é o último jogo ou não, a gente quer buscar essa vitória. Então é isso, agora vamos esperar essa partida de sábado às 5 horas da tarde aqui no Santão diante do Remo e também aguardar os classificados para sabermos quais serão os nossos adversários no quadrangular final da Série C. E... 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 E...